Olá, tudo bem com vocês? Hoje quero falar sobre livro e educação financeira, é claro. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês ainda não me conhecem, é o primeiro vídeo que assiste. Meu nome é Cíntia Sena, sou especialista em educação financeira e quero falar de um livro que ensina muito às crianças, mas eu tenho certeza que ensina também a nós adultos, principalmente aos pais dessas crianças, que ao comprarem esse livro chamado Diário dos Sonhos, olha que bonitinho, está vendo os três cofrinhos aqui, tem alguns benefícios. Ele é um livro sem escrita, ele traz a possibilidade da própria criança interagir e contar a história conforme ela percebe, conforme os olhos dela. Além disso, tem um aplicativo gratuito, que em algumas páginas tem a interação, que é com esse código aqui, e a criança consegue perceber o que acontece na cena a partir daí. Quando você compra esse livro, em conjunto, ele vem numa caixinha assim, toda bonitinha, com os porquinhos. Isso mesmo, um incentivo para que a criança aprenda a ter, no mínimo, três sonhos. Você está vendo aqui, o de curto, o de médio e o de longo prazo. Qual que é a ideia? É começar a incentivar, através da história que ela vai perceber aqui, que ela também tem sonhos que ela pode realizar e que todo o dinheiro que passar pela mão dela, ela vai separar parte para esses três sonhos e parte para ela viver o dia a dia dela. Com isso, ele vem com alguns encartes, para que a criança possa ir se divertir e brincar e colocar nos seus cofrinhos. E aí, ela vai dar um nome para cada sonho. Então, é o que a gente chama de carimbar. E o que é legal e perceptível, a criança, uma vez ensinado, ela pega assim, na hora. O que tem aqui legal também, que aí se você comprar e aderir, você tem as explicações, o detalhe de como funciona. Então, é um livro que traz bastante a questão pedagógica. E, além disso, para incentivar a continuação e ver que o recurso financeiro aplicado pode render, cada pessoa que adquirir o livro tem um lugar aqui, deixa eu ver se é no finalzinho, que é uma parceria, uma corretora, que eu já fiz um vídeo falando o que é uma corretora de valores, que é a genial. Aqui tem o site, a explicação, que ao fazer um cadastro, você já ganha automaticamente R$20,00 aplicado no fundo de investimento. Então, é uma forma de continuar e fazer com que os sonhos possam acontecer, se realizar. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre os fundos de investimento, o que eles são, para que eles servem. E eu faço um convite para vocês começarem a sonhar, começarem a determinar seus sonhos de curto, médio e longo prazo, assim como as nossas crianças estão começando a aprender. E vocês podem ter certeza, se vocês explicarem para as crianças que vocês têm aí ao seu redor, elas vão colocar em prática rapidamente, porque elas não têm hábitos enraigados. E nós, muitas vezes, protelamos, nos sabotamos, porque temos hábitos, comportamentos que foram adquiridos e incorporados. E em você, qual que é o seu sonho de curto, médio e longo prazo? Você sabe? Já definiu, carimbou e começou a reservar parte dos seus ganhos para eles? Então, essa é a minha apresentação de hoje. Uma sugestão e indicação do livro Diário dos Sonhos, do meu mentor Reinaldo Domingos, que é muito bacana. Eu já dei para algumas crianças e é fantástico ver o brilhinho nos olhos dela e, principalmente, quando ela consegue ver que, ao encher isso aqui, que não é as moedas, mas é aquele sonho que ela determinou ela realizar, é muito significativo. E é um comportamento que ela vai levar para o resto da vida. Curta, comente, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com seus pais, com os pais dos seus coleguinhas e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!